PSB, PSB, PSB sim, pessoal, senhor presidente, nós temos que ter uma preocupação, é... Questão de ordem, presidente, questão de ordem, presidente. Por favor, por favor, está com o líder, PSB, pessoal, a nossa preocupação é não exagerarmos na dose, é evidente que queremos uma campanha de ideias, propositiva, mas comunicando a nossa mensagem. É difícil, e aí eu estou com o deputado Jovair, considerar carro de som uma bicicleta, carro de som uma pequena aparelhagem onde você vai para a praça pública, e isso é fazer boa campanha, conversar com a população, divulgar suas ideias, tudo bem em termos de restrição, do tamanho de faixas, placas, mas o carro de som nos preocupa, daqui a pouco nós vamos dar um arsenal para os fiscais eleitorais, suficiente para nos impedirem até de falar com a população, de nos comunicar com ela. Então, na dúvida que essa emenda chegou agora, a sua redação, nós preferimos, por cautela, votar não. Senhor presidente, pelo amor.